Eu já te vi, na salsa em ti, Deus também te vi, no vento, Deus eu já te vi, na coluna de fogo, Deus também te vi, na nuvem. Aleluia a Deus. Aleluia, Senhor, mostra-me a tua glória, Senhor, mostra-me a tua glória, Senhor. Mostra-me a tua glória, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Quando a minha glória passar Essa eternidade não vai suportar Porque a minha graça vai te abraçar Ela vai te curar, ela vai te tocar Receba a minha graça que tem as anos de lutar A minha glória acompanhou o meu fogo A minha glória desejou fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te abraça agora A minha glória te esqueça agora Essa é a minha glória Aleluia Jesus